A única coisa boa disso, como nós falamos outra língua, nós passamos como turistas. E a gente é turista. Nós estamos num país que recebe turismo. Olha onde a gente vai entrar aqui, ó. E pelo que a gente escreveu, é bem pequenininho. E a gente vai ver qual é, e a gente já viu que é 5 conto pra tirar suas fotos. E a gente vai entrar ali e se esconder ali dentro, tá? Pra tirar as fotos. Vamos ver qual é? Vamos lá pra dentro, senhora Tró. Entra aí. A gente nem cabe aqui, né? A gente nem cabe aqui. Não cabe, cara. É muito pequeno. Não tem como mostrar isso. E a figura assim, a gente tá muito espremidinho. Não cabe. Olha, é pra olhar pra cá, a gente vai tirar a foto. A foto tem que ser agarrada. O que eu faço? Desligo? Não, vai filmar sem parar. Pra deixar de baixo assim, de repente. Não dá pra gente ver como é que a gente tá antes? Não, acertou. Autorizando. Cartão aprovado. Ó. Eu vou filmar em inglês. Vai selecionar o que tu quer e apertar o OK aqui embaixo, ó. Pode. Pode. Colorido. Vai selecionando a categoria e pressione OK, amor. O que mais tem? Tem vários estilos, ó. Tá muito caluro aqui dentro. É. Escolhe o tipo que vai ser impresso. Tem amigos com benefícios, tu viu? Amigos com benefícios. Amigo colorido. Não. Pronto. Esse. Esse que é bonitinho. OK. Use the up and down buttons to position yourself in the picture. Como assim? Pra selecionar a visão da câmera. A gente é muito alto. E aí? Aí, tá bom? Só se juntar mais, não tirar foto. Que feio aqui, ó. Peraí. Faz uma tendência. Tá valendo? 3, 2, 1. Opa, ficou com a câmera. Ai, que jogo. 3, 2, 1. Outra. 3, 2, 1. Cara, tá muito calurada. Eu? 3, 2, 1. Todo mundo lá fora deve escutar isso. Deve. Ó. Dá pra acessar o vídeo. Dá pra upload online, ó. Eu posso sharear. Compartilhar no Facebook, Facebook e YouTube também, ó. Sai aqui? Sai. Tá imprimindo, ó. Onde que sai? Sai que é lá fora? Aqui? Sai que é lá fora que sai? A gente não sabe ainda. Tá imprimindo. Ele vai dizer algo. Tá pra pagar com dinheiro, ó. Podia tu pagar com dinheiro, burro. Faguei com cartão. Thank you. Acho que imprimi na fonte, né? Tá aqui desse lado, ó. Que vergonha. Pegamos fotos de outras pessoas. Olha só, a gente veio buscar as nossas fotos. Segura eu mostrar. Ó, aqui as nossas fotos. Vem 3 tripinhas por 5 doses das mesmas fotos, ó. E tem até um código pra ver online as fotos. E a filmagem. E a filmagem também, né? Acho que dá. E aí tinha fotos aqui dentro, olha. Alguém tirou e não buscou, não pegou. Legal, né? E ganhamos fotos dos outros de graça. Vou levar. O que você quer? Só porque é mulher, né? Se fossem de homens, eu não poderia levar. Vou deixar aqui. É. Vou deixar pra quem deixou ali. Eu sou um cara bonito e honesto. Legal, né? Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volta depois. E até a próxima. Tchau, tchau.